vamos lá continuando com a nossa nossa videoaula de diagramação de texto vamos selecionar aliás é importante a gente ver antes de tudo se a nossa língua tá em língua portuguesa então é importante a gente colocar em português e não em português português brasileiro isso vai habilitar o InDesign a procurar as palavras em português primeiro selecionei o texto inteiro e vou para a ferramenta parágrafo aqui na ferramenta parágrafo eu posso alinhar o texto iguais as ferramentas do word mas um pouquinho mais sofisticado com opções maiores por exemplo de diagramar todas as linhas do parágrafo para a direita e a última à esquerda ou a última no meio eu vou querer essa opção primeira que vai deixar meu texto aqui à direita alinhado selecionando tudo também eu posso optar pela infernização se eu quero infinizar o texto ou não isso significa ele vai dividir as palavras aqui ó famosos eu não quero quero que as palavras aconteçam aqui até o final o seguinte a gente precisa forçar nessas ferramentas aqui elas são intuitivas então tem uma flechinha iniciando no primeiro parágrafo o que que isso acontece vamos clicar nela para ver o que acontece ela vai fazer o parágrafo avançar percebam que ele avança todos os parágrafos do texto se o ctrl a estiver ligado eu quero que tenha um centímetro e meio o parágrafo então 15 milímetros o texto inteiro está agora com 15 milímetros segundo a questão ctrl a ligado eu quero que o espaçamento entre os parágrafos aumente então eu vou clicar nessa outra ferramenta me desculpa aqui no fim da linha eu quero que ele tenha 5 milímetros não 5 é pouco vamos ver eu tenho enter percebam que aqui o espaço entre parágrafo aumentou eu quero mais ctrl a quero 10 milímetros então ótimo agora meu texto ficou com parágrafos mais destacados que era essa a minha vontade inicial pois bem próxima questão deixa eu selecionar só este parágrafo para vocês terem ideia de como funcionar essa ferramenta de novo estou viajando não é essa ferramenta que eu quero não a ferramenta que eu quero estar aqui exatamente pessoas aqui está vendo que tem um um a uma linha e o outro a com uma seta ela indica o espaçamento entre as linhas eu quero um espaçamento maior então vai ficar mais espaçado então eu vou querer fazer com que isso aconteça no meu texto inteiro o espaçamento de 18 agora meu texto está com os parágrafos espaçados da maneira como eu quero as linhas espaçadas da maneira como eu desejo e sem a hefenização outra questão que eu quero que aconteça é eu não quero que meu texto avance muito aqui até a linha roxa que determina a margem então eu posso vir aqui esse vai determinar a esquerda então eu quero 3mm à esquerda e 3mm à direita percebam que quanto mais eu avanço mais ele traz para cá então eu quero só meus 3mm pronto outra grande questão é eu quero que a primeira palavra do meu parágrafo ela seja gigante percebam que essa função um a da primeira palavra eu quero que ele ocupe quatro linhas e eu não quero que ele avance aqui percebam que tem esse parágrafo aqui eu quero que ele fique bonitinho alinhado aqui perceberam? e eu não quero que seja mais essa letra comic para o e eu quero o outro então eu clico aqui em a e vou escolher uma nova letra para esse começo quero uma letra mais grossinha bonitinha e tal certo? por enquanto é só eu vou escolher meu parágrafo